E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pumba Plays. Nesse vídeo de Assassin's Creed Brotherhood eu vou fazer a missão do Leonardo da Vinci, que é recuperar uma metralhadora. A sincronia total requer que não mate ninguém antes de destruir os projetos. O chatinho dessa missão é que não pode ser detectado, senão a sincronia falha, e aí pode tudo. Veja a arma cuidadosamente, nós temos que estar prontos para levá-la à segurança, se qualquer coisa aconteça. Se toca nessa carroça aqui e espera, analisa o movimento dos guardas. Olha lá, vem um carinha grandão lá no fim do vídeo, e tem um pequenininho que fica dando volta ali também. Então tem que sincronizar o momento ideal para sair dali e poder atravessar o muro. Olha o carinha lá caminhando. Esperar ele fazer a ronda dele. Não, eu fiz cagada aí. Lembrando que eu não vou me tocar e matar ele, porque eu quero fazer a sincronia total. Não posso matar ninguém. E aí, o pau no cu me viu. Sei como. É só dar uma enrolada, É só dar uma enrolada nele aqui que ele já, já perde a atenção de vocês. É só dar uma enrolada nele aqui que ele já, já perde a atenção de vocês. Toca fogo e vaza. O que é isso? 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 O que é isso?